Então, eu tenho essa aqui, que é daquela promoção, né, que é a mais grandinha, mais larga que tem, que serve para acampamento. É uma faca que dá para você lidar com peixe, com carne, com temperos, no acampamento, cortar umas arvinhas, rachar uma lenha, uma faca forte, né. Ela tem 14 de lábina e 5 de largura. Uma baía que está daquela promoção. 290, né. Daí eu tenho... Para churrasco eu teria falado. Para churrasco, eu teria essa aqui, que é aço inox importado, o 14C28, né, um dos aços que segura muito o fio, tem um fio muito, muito cortante, né. Qual que é o valor dela? Esse aqui é 400 reais, ela tem 19 de lâmina por 4.5 de largura. É uma faquinha excelente, com a bainha bonita. Qual o valor? O valor é 400 reais, essa aqui. Aí eu tenho um pouquinho maior, né, que é do mesmo aço também, né, é uma faca com cabo de jacarandá, aquela ali também é jacarandá, esse aqui é violeta, aquele lá é o jacarandá da... Da Bahia. Da Bahia, né. Então, essa aqui é um pouco maior. Essa aqui eu tenho 21 de lâmina. 21 de lâmina por... 4.6 de largura. É uma faca em aço também importado, né, o aço inox, o aço... É um aço germânico, né. O valor dela? O valor é 450. 450 reais, que ela é um pouquinho maior. Essa aqui... Também inox? Também inox, né. Essas facas para chuvasca, ela tem 20 de lâmina. Tem um cabo muito lindo, um cabo de bui atravessado. Ela vem marcada aqui, né, o aço C28. Qual o valor dela? O valor dela é 430 reais. Tá. É uma faca muito bonita para churrasco também, né. Aí eu tenho mais uma outra inox aqui também. Essa eu já falei, né. Aí eu tenho uma em aço carbono, né. É uma faca, é um modelo estilo Calabove, né. É uma faca que serve para... Já é mais espessa, mais grossa. Serve para churrasco, serve para acampamento, né. Essa é 350, mais o envio, essas facas, né. Então, dependendo se você comprar duas, aí eu posso até te dar o envio, né. Uma dessas aí e outra daquela da promoção, certo. Então, tá aí, ó. Se se interessar. Aí eu tenho também, daí em maiores valor, em faca maior, que seria faca adequada já para mato mesmo, né. É em Samai, né. Uma faca muito bonita em Samai, cabo em Pau Brasil. Ela é em aço inox e aço carbono, né. Que são a mistura desses dois aços. Ela é um modelo da Kabar, né. Aquela K9, né. Um pego muito gostoso. É uma faca muito linda que serve para essas coisas. Qual o valor? Essa é 890 reais. O valor dela. Tá marcado aí até. É uma faca já bem mais cara. Também posso te dar o envio. Essa aqui também, Samai, né. Também com guarda e pão. Muito bonita também. Serve para as duas coisas, acampamento e churrasco. O valor dessa? O valor dessa aqui é 850 reais. Ok, né. Então, é isso aí. Se alguém se interessar, pode também, a gente vai pôr no YouTube, né. Pode, é. Pode se interessar. Telefone 41-996-70-5012. Certo? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.